Posso sugerir também a música para apresentação do bolo? Boa ideia! Vamos escolher uma melodia que alegre o ambiente. Então deixarei que vocês dois selecionem a música. Oh, não podemos nos esquecer das flores. É sempre o caminho para o coração de uma mulher. Espero realmente que nenhuma dessas atividades acorde o Senhor. Neste instante, nenhum carnaval o acordaria. Ele vai dormir o dia todo e eu não o censuro. Depois de todo o trabalho no telhado, eu mesmo apagaria feito luz. Lembre-se, nenhuma palavra sobre isso com a sua mãe. Tudo bem, não se preocupe. Meus lábios estão selados.